Olá, bom dia. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a entrevista do Ministro da Saúde e de representantes da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que detalham o monitoramento de planos de saúde. Acompanhe. Inicialmente, gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso. Nós tivemos alguns contratempos com material que a gente precisava distribuir para vocês, por isso que a gente atrasou um pouco. Bom, excelente senhor ministro de Estado, Arthur Quioro, representantes do CONAS, do CONASEMS aqui presentes. Para a ANS, hoje é mais um dia importante, a gente está fazendo o anúncio do resultado do nono ciclo de monitoramento dos planos de saúde. Esse monitoramento existe desde 2011, como vocês sabem, vocês acompanham, e ele resulta em medida cautelar de suspensão dos planos de saúde que tiveram pior desempenho no trimestre avaliado. Então, nesse momento, a gente vai fazer apenas uma breve recapitulação, pode passar o próximo, sobre o setor de saúde suplementar. Passamos. 1.513 operadoras hoje no setor, 1.103 operadoras atuando nos planos médicos hospitalares e 410 operadoras atuando nos planos exclusivamente odontológicos. São 55 mil planos de assistência médica, 1.892 planos exclusivamente odontológicos hoje. E fechamos o ano de 2013 com 50,3 milhões de beneficiários em planos de assistência médica e 20,7 milhões de beneficiários em planos exclusivamente odontológicos. O monitoramento da garantia de atendimento, como eu falei, ele existe desde 2011, pode passar ao próximo, e ele resulta em suspensões de comercialização de produtos de operadoras por descumprimento dos prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgia, e apenas isso foi considerado no primeiro ano do monitoramento. E no segundo ano, a partir do segundo ano do monitoramento, foi incorporado também ao conceito de garantia de atendimento às negativas e indevidas de cobertura como um todo. Lembrando que os prazos máximos foram determinados numa resolução normativa da agência de 2011, após ampla consulta ao setor, com participação da sociedade, das próprias operadoras, e resultou na parametrização de limites máximos para atendimentos de exames, consultas e cirurgias em prazos que vão desde a necessidade de atendimento imediato em caso de urgência e emergência, até o prazo mais alongado, que é de 21 dias para procedimentos de alta complexidade, como algumas cirurgias mais complexas e alguns exames mais sofisticados. São consideradas, então, para suspensão, a alegação de não cobertura pela questão de não constar no rol de procedimentos, período de carência inadequado, redes de atendimento, na verdade, descredenciamento de médicos sem comunicado, descredenciamento de clínicas de hospitais sem comunicado, a questão de não atendimento às regras de reembolso que estão nos planos e mecanismos de autorização indevidos para procedimentos. Então, propriamente, o resultado do nono ciclo de monitoramento, passo próximo, nós estamos anunciando hoje a suspensão de 161 planos de 36 operadoras. 26 operadoras continuam com produtos suspensos e 10 novas empresas entram na lista. Ou seja, 29 planos permanecem suspensos e outros 132 integram a lista. Neste ciclo, acho que é importante destacar também, nós estamos, foram suspensos 85 planos que nunca haviam sido suspensos e das 36 operadoras, 8 têm planos suspensos pela primeira vez. Essa medida atinge, beneficia 1,7 milhões de beneficiários que estão nesses 161 planos dessas 36 operadoras. Importante destacar ainda, passo próximo, que 82 planos de 35 operadoras estão sendo reativados. 21 operadoras tiveram reativação total, com 45 planos, e mesmo 16 operadoras que continuam com produtos suspensos também tiveram uma reativação parcial por uma diminuição de reclamação em 37 planos. Então, mais de 1,3 milhão de consumidores em planos reativados nesse nono ciclo. Nós registramos 13 mil e 79 reclamações referentes a 513 operadoras nesse período. Destas, 11 mil 287 foram resolvidas pelo mecanismo da Agência de Mediação de Conflitos. Lembrando que é feita aquela notificação automática quando chega uma reclamação na agência, notifica-se a operadora, ela tem 5 dias para resolver as questões assistenciais e 10 dias para resolver as questões não assistenciais, informar a agência das medidas que foram adotadas, e a agência, então, analisa tecnicamente a solução que foi dada após ouvir o consumidor, após perguntar ao consumidor, se efetivamente aquela demanda foi atendida e se foi atendida no prazo ou fora do prazo que foi estabelecido pela agência. Então, é muito importante observar que, ciclo a ciclo, nós temos conseguido avançar na resolubilidade desses conflitos. Então, nós passamos agora a 86,3%, é mais do que, resolver mais do que 4 em cada 5 reclamações que chegam à agência. Esse período agora, só para relembrar para vocês, foi o período de 19 de dezembro de 2013 a 18 de março de 2014. Esse é um histórico do número de reclamações e da crescente, desde o primeiro ciclo, com 68,8% de resolubilidade do instrumento de mediação de conflito, até 86,3% que atingimos nesse nono ciclo. Isso é importante porque esse procedimento acaba por impedir o prosseguimento dos processos administrativos sancionador. Ou seja, a atenção ao consumidor é feita de forma adequada e acaba não gerando a necessidade de abertura de processos. E as operadoras têm que pensar sempre que uma reclamação que não é atendida a contente do consumidor vai sempre gerar um indicador na qual ela vai ser comparada com as operadoras do seu mesmo porte. Então, o próximo slide é interessante porque, pela primeira vez, nós temos como comparar o mesmo período com as mesmas regras do monitoramento. Então, como vocês devem lembrar, no quinto ciclo nós iniciamos o conceito novo de garantia de atendimento. Ou seja, foi no ciclo de dezembro de 2012 a março de 2013. Então, pela primeira vez, nós podemos comparar dois períodos com a mesma regra utilizada pela agência. E nós observamos uma pequena queda do número de reclamações do período de dezembro de 2012 a março de 2013, em relação a dezembro de 2013 e março de 2014. Uma redução que foi medida em 2,02%. Mas há de se considerar também que houve um acréscimo do número de beneficiários da ordem de 5,72%. Então, a partir de agora, nós podemos comparar períodos com a mesma metodologia aplicada no monitoramento da garantia de atendimento. Passo próximo. Essa é a pizza que mostra o perfil de reclamações por tema, onde nós temos os dois principais motivos de reclamação junto à agência. O gerenciamento das ações, isso aí é muito o papel da central de atendimento da operadora, exigindo coisas indevidas, como autorizações prévias para procedimentos, como mecanismos de regulação financeira, como franquia, com participação, que não estão em acordo com os contratos que estão estabelecidos. Então, esses são os principais motivos de reclamação. E os prazos máximos para atendimento, já aparecendo aí como segundo lugar no nono ciclo. Isso mostra que as pessoas estão cada vez mais informadas sobre o processo de monitoramento da agência, visto que essa regra não existia há dois anos e três meses atrás. Ou seja, as pessoas estão se apropriando do seu direito na busca de ser atendida em tempo oportuno. Essa é uma característica desse programa, a garantia do atendimento no tempo oportuno para o beneficiário do plano de saúde. Passo próximo. Aí um histórico do número de operadoras com planos suspensos em cada um dos períodos e o número de reclamações. Passo próximo. Juntando todo o nosso processo de monitoramento, nós temos aí, ao longo desse período, 868 planos de 113 operadoras que tiveram a adoção dessa medida cautelar de suspensão de comercialização. E, ao longo desse período, 705 planos foram reativados. Nós consideramos, então, que durante todo o ciclo, 12,7 milhões de consumidores que estavam nesses planos com maior potencial infrator, foram protegidos, obviamente, alguns desses beneficiários foram protegidos, não são beneficiários diferentes, mas são beneficiários que, em alguns casos, se repetem por conta de planos que são suspensos em mais de um período. Eu queria agradecer, esse é o nosso intuito aqui hoje, fazer a divulgação, dizer que este monitoramento, ele é uma ferramenta permanente de indução, de mudança de comportamento nas operadoras. O nosso corpo de fiscalização tem observado, nas visitas às operadoras, a preocupação das operadoras hoje em tratar as reclamações dos beneficiários, cada vez com mais zelo, que sabem que estão sendo cada vez mais cobradas por conta da agência e, obviamente, há um risco potencial de exposição de marca quando a gente faz a divulgação trimestral desse procedimento. Sempre demarcando que é uma medida cautelar que visa proteger o consumidor. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o ministro. Bom dia, bom dia a todos e todas. Saudar o Zé N. Sevilha, meu amigo Wilson Alecrim, presidente de representantes dos municípios e do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, doutor André Longo, presidente da INS, jornalistas e demais técnicos aqui presentes. Eu acho que esse nono ciclo vai nos apontando já para uma visão da importância que tem essa iniciativa do monitoramento de produzir uma ampliação cada vez mais significativa da possibilidade de mediação das reclamações dos interesses não atendidos dos beneficiários de planos de saúde por via da negociação. Acho que esse é o dado mais importante. Chegar a 86%, ultrapassar 86% de solução de conflitos, por meio de uma possibilidade de negociação que evita a judicialização, que evita transtorno significativo na vida das pessoas que têm planos de saúde, é uma ação muito importante. Nós vamos ter, de agora em diante, a possibilidade de fazer comparações entre ciclos, inclusive escapando da sazonalidade. Nós não podemos olhar para os três meses anteriores, para o ciclo anterior e dizer olha, baixaram 4 mil reclamações a menos, porque nós estamos falando de um período que pegou as festas do Sinais de Ano, o período de janeiro, mas nós já podemos comparar com o mesmo período do ano anterior. E, portanto, embora nós tenhamos um aumento de 5% do número de beneficiários, nós tivemos uma redução de 2% do número de reclamações de problemas apresentados pelos beneficiários. Mas o que é importante? 86% dessas queixas, dessas informações que chegam na forma de negativas de atendimento, descumprimento de prazos, encontraram uma solução satisfatória por meio da negociação. Acho que esse é o grande destaque que merece a análise desses dados e que nós esperamos cada vez mais ter aperfeiçoada... Tudo bem? Ser aperfeiçoada ao longo dos próximos ciclos. O número de operadoras que entram, número de 36, sendo 10 novas, num total de 161 planos, pode aparecer significativo, mas é importante também o número de operadoras que, de alguma maneira, se recuperam. 35, 82 planos que saem, sendo 21 dessas 35, passam a atuar sem nenhum grau de restrição. Claro que sempre destacando aquilo que a direção da INS já tem apontado, o doutor André Longo na apresentação do ciclo anterior colocou, sem nenhum prejuízo das demais ações fiscalizatórias do exercício da atividade de regulação da INS sobre o mercado. Acho que isso é importante. Então, o monitoramento é uma ferramenta, é um dispositivo muito importante, tá certo? E esses dados do nono ciclo, acho que vêm reforçar essa percepção. Eu queria aproveitar também para destacar a importância da publicação hoje do veto da presidenta Dilma Rousseff ao artigo da medida provisória 627. Vocês acompanharam a tramitação, todas as discussões que envolveram isso. Nós, o governo brasileiro, entendem que a ação fiscalizatória da agência seria bastante prejudicada. A possibilidade de liberação de 2 bilhões de reais do estoque de recursos provenientes de multas que seriam dedicados ao esquecimento não se justificariam pela regulamentação da medida provisória. Então, nós temos muito convictos de que foi extremamente importante a decisão da nossa presidenta Dilma no sentido de fazer o veto parcial, permitindo que as ações da nossa agência não tivessem prejuízo, tá certo? E mais do que isso, nós não tivéssemos também uma renúncia de recursos significativos do sistema de saúde suplementar tão importantes e oriundos desse não cumprimento de uma série de requisitos e obrigações por parte das operadoras de planos de saúde. E eu queria também, por fim, destacar a importância de uma decisão que foi divulgada e passou a vigorar a partir da segunda-feira, que diz respeito à oferta de medicamentos, obrigatoriedade pela oferta de medicamentos contra efeitos colaterais para pacientes em tratamento com câncer. São oito grupos de medicamentos de uso domiciliar para tratar os efeitos colaterais e adjuvantes, que vão beneficiar significativamente, não apenas um número importante de beneficiários, são 10 mil beneficiários que a agência estima que serão beneficiados por essa resolução normativa. Mas mais do que isso, pelos aspectos humanitários, ou seja, são pacientes que poderão ter o seu tratamento no domicílio, sem que sejam obrigados a fazer internações que sempre trazem muitos transtornos, não só para o paciente, como para a sua família. Então vão ser poder tratados com mais dignidade, com mais respeito, e ter também essa possibilidade de contar com a convivência da sua família em momentos tão importantes do enfrentamento das suas enfermidades. Então é uma medida importante tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional Suplementar, que está valendo desde a última segunda-feira, a resolução normativa 349, que foi publicada no dia 12 de maio no Diário Oficial da União e que, eu insisto, é mais uma medida de aprimoramento e qualificação do sistema de saúde suplementar no nosso país. Acho que são essas as questões importantes a ser destacadas, tanto em relação ao nono ciclo, como a reafirmação aqui da importância do veto da presidenta Dilma Rousseff, da medida provisória 627, como também dos impactos para o setor da resolução normativa 349, que diz respeito à oferta de medicamentos contra efeitos colaterais em pacientes de tratamento contra o câncer. Bom, gente, algumas perguntas, então, só lembrando que a gente vai disponibilizar termos da coletiva no nosso site de apresentação. Bom dia, Joana da Folha de São Paulo. Primeiro uma dúvida, 1,7 milhão de beneficiários são os planos de assistência médica ou odontológica? Eu comparo um universo de 50,3 ou 50,3 mais 20 vírgula alguma coisa? Primeira dúvida. São todos os planos que são monitorados, os odontológicos também são monitorados. Então, qual que é o universo? O universo é o total de 70 milhões. 70 milhões? Isso. Então, vai dar 2%, né? Algo em torno disso. Algo em torno disso. A outra pergunta é uma pergunta que eu faço todas as coletivas a cada 3 meses, vou fazer de novo. Se vocês não acham que essa medida acaba que não tem muito efeito, porque a gente pensa, 50% dos planos nunca tinham desses, nunca tinham sido punidos. Mas, em comparação, só 22% das operadoras nunca tinham sido punidas. Então, talvez as operadoras continuem sendo punidas com novos planos que entram e saem do monitoramento, sem que isso signifique uma medida efetivamente de impacto nas operadoras. Obrigada. Joana, nós temos uma percepção de que o monitoramento, ele é indutor de mudança de comportamento nas operadoras. Isso nós demonstramos e temos demonstrado com o índice de resolubilidade crescente. Quer dizer, a reclamação que está chegando à agência e está sendo repassada automaticamente para a operadora, ela tem tido uma resolução, ou seja, as operadoras têm buscado resolver mais os problemas do consumidor quando o consumidor procura a agência. Então, é natural, veja, todo ciclo é um ciclo comparativo. Então, é natural que uma operadora que se descuide em um determinado período, ou tenha algum problema assistencial de rede, ou algum problema econômico financeiro que a leve a restringir mais naquele relativo período, ela, na comparação com suas pares do mesmo porte, ela acabe tendo produtos mais reclamados e que não tenham capacidade de resolução. Então, é possível, sim, que haja essa rotatividade. Essa rotatividade é da própria metodologia, vai depender muito do desempenho das operadoras em cada trimestre. E isso é o grande papel indutor do monitoramento, quer dizer, não dá para as operadoras se acomodarem. Se elas se acomodarem, elas podem ser superadas pelas outras que estão em processo de melhoria. Quer dizer, ela é uma metodologia que estimula a melhoria e o aperfeiçoamento constante do atendimento ao consumidor, da melhoria das centrais de atendimento ao consumidor. E a gente acredita que esse monitoramento, ele deva ser perene. Quer dizer, é uma metodologia que busca essa indução de mudança de comportamento. E nós, inclusive, temos observado isso, Joana, quando temos feito fiscalização ativa junto às operadoras. Todas essas operadoras montaram uma central de controle de notificação da agência. Quer dizer, não há mais operadora que não tenha uma preocupação em tratar a notificação de intermediação preliminar que a agência manda. E várias delas que a gente visitou têm a meta de NIP zero, que é o que a agência quer induzir. Nenhuma negativa de cobertura indevida deve ser feita pela operadora. Então, as metas de NIP zero acabam sendo muito benéficas para o consumidor e essa é uma indução importante dessa metodologia. Então, deixa eu só acrescentar uma coisa, Joana. Essa sua questão acho que é muito importante, porque acho que ela nos alerta para a necessidade no acompanhamento do processo de monitoramento, exatamente olhar para aquilo que se quer induzir. Então, assim, eu destaquei aqui os 86% de soluções mediadas dos conflitos, não é isso? Agora, estes 14% é que são o objeto central hoje do trabalho da agência. Depois, tem uma segunda dimensão, que é a dimensão da imagem, do mercado, do posicionamento que essas empresas, que essas operadoras passam a buscar, no sentido de não ter o seu nome vinculado à suspensão de planos, à comercialização. Muitas vezes, menos pela dimensão de recursos de venda, mas pelo impacto na própria imagem da operadora. Por isso que o doutor André destaca, ter um índice zero passa a ser uma meta perseguida por quem quer uma imagem qualificada no mercado, mas para nós, além de buscar 86%, 87%, 90% o máximo possível de solução mediada de conflitos, é olhar para aquilo que não foi. Porque aquilo que não se resolveu, pode estar indicando problemas importantes de oferta de serviços, de organização da rede assistencial ou estratégias de recusa de atendimento que merecem uma ação intensa, qualificada da agência, no sentido da garantia dos direitos dos nossos beneficiários. E ainda, reforçando aquilo que o próprio ministro disse, temos outros mecanismos. Então, ao longo desse período, várias dessas empresas entraram em direção técnica, entraram em direção fiscal. Elas foram alvo, várias operadoras saíram do mercado, foram conduzidas à saída do mercado através de mecanismos de portabilidade, porque não tinham mais condição... Está desligado, né? Porque não tinham mais condição de estar prestando um serviço... Está com um probleminha? Agora ligou. Agora ligou. Agora ligou. Então, várias dessas operadoras foram conduzidas de forma organizada à saída do mercado, porque não estavam mais em condições de prestar o serviço adequado à população. Então, acho que essa é mais uma medida, mais uma medida indutora. Isso não afasta, por exemplo, a questão das multas para aquelas operadoras que descumprirem. Não afastam os outros mecanismos de controle, de avaliação que a agência tem, tanto do ponto de vista assistencial, quanto do ponto de vista econômico-financeiro, e que são utilizados como ferramentas também ao longo desse processo. Olá, bom dia. Oi, oi. Alô. Oi, oi. Bom dia. Arthur, da Rede Vida. Minha dúvida é com relação aos planos, às operadoras que estão sendo reativadas. Vocês dizem que são mais de um milhão de consumidores que serão beneficiados com a reativação de 21 operadoras. Esses consumidores são que vão continuar nesses planos? Ou têm alguma ideia de quantos saíram e escolheram optar por outras operadoras nesse sentido? O sentido é que esses planos que estão sendo reativados, eles melhoraram o seu desempenho. Então, essas pessoas que estão nesses produtos, que estavam anteriormente suspensos e se recuperaram, elas estão agora tendo um melhor atendimento fruto da norma que suspendeu. Então, quando a gente observou nesse trimestre, esses produtos tiveram menos reclamação, ou continuaram tendo reclamação, mas a operadora se esforçou mais para resolver os problemas daquele grupo. Então, é por isso que a gente diz que esse grupo teve um benefício melhor. Para complementar, nós não temos o dado, nesse momento, para dizer quantas pessoas migraram desses produtos que tiveram planos suspensos. Agora, deixa eu só para entender um negócio. A suspensão é da venda do plano, não é da operação do plano. Ok? Os direitos, todos os benefícios daquele grupo continuam e continuaram. Agora, nós acreditamos que o monitoramento mostrou, e é isso que a gente está dizendo, uma melhora desses produtos. É por isso que a gente disse que beneficiou esses benefícios, trouxe um melhor atendimento para esses beneficiários. Se a gente trabalhasse com a suspensão do plano, a gente estaria punindo duas vezes o beneficiário, né? Então, assim, é a suspensão da venda, ou seja, obriga o operador a poder continuar com as suas estratégias de mercado a se qualificar. Agora, caso haja piora da atividade, etc., aí entram os outros mecanismos. Monitoramento não dá conta dos outros mecanismos. Por isso que o doutor André destacou o tempo inteiro. Existem outras ações que a INS faz quando a qualidade não é suficiente para resolver. Então, o monitoramento trabalha com a suspensão da venda do produto e não da operação das ações de saúde para os beneficiários. Presidente André Longo, Antônio Timóteo, da Economia do Correio Brasiliense. Existe uma crítica dos órgãos de defesa do consumidor que o universo de reclamações que chegam a vocês ainda é pequeno em comparação aos que são levados a PROCONs. E que uma medida que poderia ser feita para melhorar isso seria integrar a base de dados de vocês com a dos órgãos de defesa do consumidor. Existe alguma intenção em que isso seja feito para melhorar, aumentar a abrangência de reclamações, não só as que chegam à ANS, como também aos órgãos de defesa do consumidor? E outra dúvida. Os planos de saúde, vocês avaliam, por exemplo, negativas na realização de exames, um dos critérios. Os planos de saúde podem estabelecer cotas para os consumidores? Por exemplo, você quando assina o contrato só tem direito a 10 marcações de exames por mês. E isso é legal ou não? Bom, inicialmente, em relação aos órgãos de defesa do consumidor. Nós achamos que essa premissa, ela não é absolutamente totalmente verdadeira. Se você analisar os números do SINDEC, que são os dados compilados de todos os PROCONs brasileiros, você vai ver que no ano de 2012 nós tivemos algo em torno de 26 mil, 27 mil reclamações de planos de saúde. Quando a gente teve mais de 70 mil reclamações chegando à agência. Então, a agência já é, hoje, a principal referência para o consumidor de plano de saúde que tem algum problema. Nós já somos a principal referência. Isso não inviabiliza a proposta. Inclusive, nós estamos em conversações com o SENACOM, com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça. Já iniciamos um primeiro contato para ver a possibilidade dessa integração das bases de dados do PROCON, da ANS. Há, inclusive, uma iniciativa agora, que nós soubemos de alguns PROCONs, de fazer um mecanismo parecido com o da agência, em relação a notificações das NIPs, notificação de investigação preliminar. Então, a gente acha que estabelecer uma sinergia entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e a Agência Nacional de Saúde Suplementar Já é possível. Nós vamos precisar ter algum grau de investimento em integração de sistema, em ver fluxo de como vai se dar isso. Mas é uma possibilidade futura, sem dúvida nenhuma, de a gente poder integrar, até porque a gente vai poder evitar retrabalho. Porque, certamente, muitas dessas reclamações que chegam hoje ao PROCON também chegam à agência. Algumas delas chegam ao PROCON, chegam à agência e vão para o judiciário. Quer dizer, é preciso a gente ter, sem dúvida nenhuma, uma maior integração. Veja, o que há em relação à questão de exames que você citou? Cotas, não. O que há são diretrizes técnicas de utilização para alguns procedimentos. E que são apoiadas pela agência. Diretrizes construídas dentro de consensos científicos. E nós temos algumas, pelo menos, mais de 100 diretrizes hoje no nosso rol de procedimentos. Porque também não é razoável que você tenha abusos por parte de alguns prestadores que recebem procedimentos e que queiram simplesmente realizá-los sem nenhum embasamento técnico científico. Então, é preciso, assim, não há como estabelecer cota direta sobre isso, mas é preciso respeitar aquilo que é o embasamento, os consensos científicos, consensos técnicos. E a agência já adota, no seu rol de procedimentos, uma série dessas diretrizes para balizar e organizar melhor a assistência em benefício do próprio paciente, que também não deve ser exposto a exames desnecessários, a procedimentos desnecessários. Desculpa, esse tipo de reclamações já chegaram a você de que cotas estavam sendo, alguns consensos estavam... Bom, eu não conheço agora. Nesse momento, eu não tenho como lhe dizer isso sobre cota. Mas a gente pode, inclusive, olhar lá na nossa diretoria de fiscalização e dar um retorno para você no correio. A Jéssica pode fazer isso. Obrigado, Timóteo. Bom dia, Ana Gabriela Salles, da TVNBR Voz do Brasil. Uma dúvida sobre a metodologia do monitoramento. Existe um número mínimo de reclamações que os convênios precisam ter junto à ANS para que eles sejam suspensos? A partir de quantas reclamações recebidas pela ANS o plano pode ser suspenso? Existe um número mínimo? O que motiva essa suspensão? Não, não existe parametrização mínima, até porque nós não queremos que haja nenhuma negativa de cobertura indevida. Não tem como a gente parametrizar e dizer, você pode negar até duas, ou você pode negar até três, ou pode negar até quatro. É por isso que a metodologia é comparativa. E se busca sempre o melhor da operadora. Obviamente, nós estamos sempre perseguindo que não haja negativa indevida de cobertura. Pode haver reclamação, é preciso diferenciar isso. Reclamação é uma coisa. Negativa e indevida é o resultado. Ou seja, é a incapacidade da operadora de responder àquela reclamação que foi feita pelo beneficiário. Eu queria saber se há um limite para a reincidência desses planos. Se vai chegar algum momento que esses planos, em vez de serem suspensos, serão cancelados? Bom, como eu falei, existem outros acompanhamentos dentro da agência. Alguns desses planos, algumas dessas operadoras estão atingindo agora a quarta reincidência com alguns produtos. Não são necessariamente os mesmos produtos suspensos ao longo do período. Mas isso chama atenção para uma dificuldade maior nessas operadoras. Então, elas estão sendo encaminhadas para um rito dentro da agência, que é um rito de ter que apresentar um plano de recuperação assistencial. É um rito que precede a possibilidade da direção técnica. Então, nós estamos encaminhando para elas a possibilidade, que isso é da lei, da oportunizar que elas apresentem um plano de recuperação específico, no sentido de atender melhor esses beneficiários, por conta da reincidência, que a gente chama lá em quatro períodos seguidos. Algumas operadoras atingiram isso agora. O importante é que o monitoramento criou mais um instrumento de alerta, mais uma maneira de olhar o comportamento das operadoras e dos seus planos. E, principalmente, como ela se mobiliza. Porque você vai tendo uma série histórica agora do comportamento dela com ela mesma. Então, quer dizer, o quanto que ela avança, o quanto que ela prejudica... Ela pode, por exemplo, adotar uma estratégia... Não é incomum isso. Ela adota uma estratégia de mercado e compra uma outra empresa, por exemplo. Ou avança numa certa praça onde ela não atuava. E uma empresa que vinha bem, sem reclamação, por conta de uma estratégia, às vezes, não bem-sucedida, ela pode enfrentar problemas. Isso aparece, é suspensa-venda, é feito... Ela apresenta a recuperação, o seu reajuste de operação e pode voltar à normalidade. Agora, se ela vai reincidindo, vai se observando o acúmulo de problemas, outras medidas... O monitoramento aí não é o monitoramento que dá conta de resolver essa questão que você levantou. São um conjunto de outras ações que a agência faz baseada na própria legislação e que permite a ela chegar, inclusive, aos casos mais drásticos da liquidação, da direção técnica, enfim, da retirada da operação do mercado, até passar para outra empresa. Mas são etapas. A ideia é pegar numa etapa anterior. O monitoramento permite isso. Permite um olhar mais preventivo e uma ação mais breve no sentido de sanar as deficiências que vão aparecendo. Obrigada. Eu queria saber se dessas operadoras punidas, alguma está naqueles regimes em que elas já não poderiam vender mesmo. Eu não sei se é liquidação. Então, assim, se na verdade a punição vem, apesar de elas já não poderem mesmo. E a outra pergunta para o ministro. Ministro, queria saber como o senhor está vendo a dengue em São Paulo. Os dados do Ministério mostraram ali um aumento no número de casos graves. Queria saber se preocupa e se, de forma geral, a dengue preocupa para a Copa. Se mudou alguma coisa a avaliação do Ministério. Obrigada. Só para a primeira, Joana, nessa lista não há nenhuma operadora que já não estava em condição de vender. Tem operadora aqui, tem oito operadoras que estão ou em regime de direção técnica ou já em regime de direção fiscal. Às vezes com os dois regimes implantados. Tem operadora aqui que tem direção técnica e direção fiscal implantada. Mas esses produtos que a gente está anunciando hoje, todos eles estavam liberados para comercialização. Por isso que a gente está anunciando. Até porque essa medida é uma medida cautelar, não justificaria se a gente anunciar isso se ela já estivesse com o produto suspenso. Bom, Joana, deixa eu lhe colocar muito brevemente essa questão do dengue, porque eu acho que é uma oportunidade importante tratar desse tema. Primeiro, eu quero continuar reafirmando o dado geral do país. Nós temos uma redução de 71% do número de casos de dengue. Quando a gente compara o mesmo período do ano passado em todo o país, nós tivemos uma redução de 97% dos casos graves, que é superimportante em todo o país, mesmo com mudanças de critérios da Organização Mundial de Saúde. e houve uma redução de óbitos de 89%. Está certo? Nós tivemos em 2013 435 óbitos e este ano 69 óbitos. 435. 435 óbitos e este ano 69, comparando o mesmo período. Então, nos permite fazer comparação. É uma redução de 89%. Período de janela? Isso, eu estou comparando 1º de janeiro a 19 de abril. Semana epidemiológica é 16. A gente, do ponto de vista da epidemiologia, trabalha sempre com semanas epidemiológicas para poder comparar, inclusive, dados internacionais e dados de um município com outro, estado com outro, país com outro. Então, é desse período que eu estou falando. Então, vou repetir, uma redução do número de casos no Brasil da ordem de 71%, uma redução de casos graves da ordem de 97%, certo? E do número de óbitos da ordem de 89%. No estado de São Paulo, eu vou te dar também os dados, viu, Joana? Agora certinho para você poder anotar. Nós tivemos, neste período, em 2013, 170.511 casos. 1,7,0,5,1,1. O que dá uma incidência de 406,9 casos para cada 100 mil habitantes. Acho que é importante para a gente poder comparar as coisas de tamanhos diferentes. Este ano, nós temos 116 mil, no mesmo período, 116.999 casos. Com uma incidência, ou seja, número de casos novos por 100 mil habitantes, de 279,2. Então, esse é o primeiro número de casos. Em relação aos casos graves, nós tivemos uma redução de 87% no estado de São Paulo, se comparado a 2013. No Brasil, a redução foi de 97%, no estado de São Paulo, de 87%. Nós tivemos 359 casos graves em 2013, contra 45 casos de dengue grave em 2014. E os óbitos, nós tivemos uma queda, no estado de São Paulo, de 83%. Foram 52 óbitos em 2013, contra 11 óbitos no mesmo período, em 2014. E, por fim, respondendo à última questão que você me perguntou, a preocupação. Claro que nós vamos manter a preocupação em relação à dengue durante 365 dias do ano. Está certo? Seria absolutamente inconsequente, da minha parte, dizer à população que, olha, o período mais grave para o aparecimento de novos casos já terminou. De fato, epidemiologicamente falando, os casos costumam ocorrer entre a 15ª e a 20ª semana. E nós já estamos finalizando. A Copa correrá fora desse período. Mas é extremamente importante que a população do estado de São Paulo, assim como de todo o Brasil, não só das cidades onde estão ocorrendo casos neste momento, mas que toda a população faça a sua parte, que o poder público, municípios, estados e a União façam a sua parte. A gente sabe que nós temos um problema não só dos criadouros do mosquito em áreas públicas relacionadas a lixo, etc., acúmulo de resíduos, mas nós temos uma importante componente nos domicílios. Portanto, a ação responsável de todas as pessoas, de toda a população e das autoridades públicas dos serviços de saúde é importante e continua sendo importante. Agora, é inegável que nós estamos já no franco declínio do número de casos notificados, tanto suspeitos como confirmados, e que chegaremos nos próximos 30 dias, já num período absolutamente diferente daquele que se observa pelas características da história natural da doença, pelo comportamento epidemiológico da doença no nosso país, pelas condições climáticas do nosso país. Isso, na verdade, é só observar o comportamento da dengue ano a ano, e nós já temos uma história, uma série de histórias significativas para poder afirmar disso. Mas, em importe alguma, vocês verão o ministro da Saúde, o secretário, o representante, o secretário do Estado, o Amazonas, que representa o Conselho, o Enio, com o representante dos secretários municipais, dizendo, olha, está abaixando e, portanto, não teremos problema. Porque, para nós, não termos problema no ano que vem e mantermos um comportamento de redução ainda mais consistente para o próximo ano, depende de um trabalho feito durante todo o ano, inclusive fora do período de surgimento de novos casos. Ou seja, na verdade, o resultado que nós vamos observar, normalmente, de março, abril, que são os períodos mais críticos para o surgimento de casos de dengue, ele é muito resultante do trabalho que se faz de julho a fevereiro, que é o trabalho de identificação e eliminação dos focos de criação do mosquito do Aedes aegypti. Você acompanhou ao vivo a entrevista do ministro da Saúde, Arthur Quioro, sobre monitoramento dos planos de saúde. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.